Mundo, hoje, depois do Jornal Nacional. Você reconhece que um pão é bem feito só pelo cheiro. Um caldo é igual, só quem mais entende de caldo... ...faz caldo de dar água na boca. Atenção você que gosta do esporte. Aos domingos fique ligado. Você vai ficar sabendo um pouco mais sobre as histórias e os bastidores do esporte. Aqui, no nosso Curiosidades Esportivas, sempre com apoio Jelol. Vai um Jelolzinho aí? Se você sabe alguma curiosidade sobre qualquer esporte, escreva pra mim. Caixa Postal 21.000 São Paulo. Se a sua carta for selecionada, você ganhará uma bicicleta, ok? Então até domingo, no nosso encontro. O nosso Curiosidades Esportivas, sempre com apoio Jelol. Eu acreditei, é lógico que saiu 15, 15, 15. O assunto aqui é sorte. Eles ganharam o prêmio de 15 milhões na Loteria Paulista Instantânea. Comprei um sobradinho. Troquei de carro. Agora é deixar percado um pouco. Comprei um apartamento. Nada é possível. Sorte é sorte. Já tentou a sua? Raspou, achou, ganhou. Raspei. 15 milhãozinho. Vai ganhar 20, né? Na trinca dos milhões, agora são 20 milhões. Eu sou pinturante. Agora você vai ver Suprema. A única linha de forno feita com o revolucionário vidro cerâmico. Suprema resiste a duros choques térmicos. Vai do freezer para o forno e daí para a pia. Tem tampa para não sujar o forno. Vai à mesa. Mantenha o calor por mais tempo. E valoriza suas receitas. Suprema. A única linha de forno que evoluiu tanto quanto as mulheres. Cláudia Perfuma. Só uso francês. Roupa. Esse vestido eu trouxe de Nova York. E a meia. Só uso Dantelle. Ela é transparente e chiquérrima. Faça como a Cláudia. Use Dantelle. Essas imagens que você está vendo são só para você se lembrar como era o sabor das margarinas antes de aparecer Bona. Bona. Já estava na hora de margarina ser gostosa. Os clientes exigiram e o Dic atendeu. Começou uma nova quinzena de tênis Dic. Novos lançamentos. Novas marcas. Preços de arrasar. Aproveite a quinzena de tênis Dic. Depósito industrial de calçados. Em São Bernardo, duas lojas na Rua Marechal Deodoro. E filiais. Mary é ligadona no cunhado. O Capitão Jonas. Pra mim você continua um pedaço de mau caminho. Só que o coração deste marujo já foi ficado. E você tomou o meu homem. Isso não vai ficar assim. Me aguarde. É ciúme. É guerra. É vamp. De Antônio Calmon. A nova novela das sete. Estreia nesta segunda. Globo e você. Tudo a ver. Conversa direitinho aí, tá? Tchau. Tchau. Tchau.